Música Haha, olha só! Hahahaha Alguém aqui entende o que esse pato está falando? Eu já trabalhei com muito carinho esperto, mas você é desprezível. Sou pato de volta, sou pato de uma boca. Nunca mais eu trabalho com quem não consegue falar direito. Então, ele quer guerra. Achou isso engraçado, né? É de morrer de rir. Não vai achar engraçado quando eu enfiar esta caneta no seu nariz. Tenha calma, meu rapaz. Olha, a mancha sumiu. É uma tinta que desaparece. Espero que não tenha se chateado. Olha, eu sou... Eu sei quem você é. Marvin Acme, o dono da Desenho Holândia, o rei da piada. E se é Acme, é uma piada. É. Aperte aqui, amigo. Choque manual. O nosso produto mais vendido. O uísque com três pedras. Pedras de gelo. O uísque com três pedras. Isso é bom demais. O que Ah, esses papos são demais. Eles nunca conseguem terminar o ato. Ótimo. Obrigado. Desenhos.